Hoje foi um daqueles dias que você acordou, os anéis estavam apertados nos seus dedos, você acordou com aquela dorzinha na cabeça, aquela queimaçãozinha aqui na boca do estômago, ou simplesmente você acordou com um cansaço, um desânimo, um peso no corpo que não sabe explicar. É, provavelmente você está inflamada e você inflamou por causa de todas aquelas comilanças que nós passamos, né? Nós convivemos com nossos familiares e amigos e acabamos saindo da nossa alimentação normal, né? Da nossa alimentação diária que a gente procura colocar mais coisas saudáveis, não é mesmo? Então eu vou te passar a receita de um shot de coisas que você tem em casa e que você vai começar a desinflamar já, tá bom? Gente, o shot nada mais é do que a junção de alguns alimentos que são ricos em ativos E esses ativos, eles promovem, né? Promovem a desinflamação das nossas células, né? Eles começam a limpar as nossas células dos restos de metabolismo que a gente acumulou, né? Nesses dias todos, comendo, às vezes fazendo uso de álcool, né? Para os brindes e tudo mais. E a gente ficou com essas toxinas acumuladas no nosso corpo. E a gente tem que começar a limpar isso, sabe? Que não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa começar a limpar isso. Porque senão, até as próprias dores no corpo, que você sabe que você sente, elas pioram. Ah, mas as dores pioram por causa da alimentação? Sim, as dores pioram justamente por causa da alimentação, né? Então se você não entende, você escuta aqui mesmo no canal vídeos sobre alimentação, digestão e piora das dores. Que aí você vai começar a entender como que essa alimentação pode melhorar, sim, as suas dores, os seus sintomas, o seu cansaço. Então vamos lá ao shot. Primeiro, tudo que você tem em casa, o que é muito fácil no hortifrute da esquina você adquirir. Que é o limão espremido. Você pode começar com meio limão ou um limão inteiro. Fica a seu critério. Se você utilizar nesse momento que está mais inflamado, água morna, seria melhor, tá? Porque esse shot é para você tomar em jejum. Então esse meio limão ou um limão inteiro caldo. Aí você vai colocar uma colherzinha de chá, aquela bem miudinha de cúrcuma, tá? Ou você coloca cúrcuma ou você coloca o gengibre. Não precisa começar tudo junto, porque você, senão, pode sentir algum desconforto. Você bota uma colherzinha rasa de chá e você coloca 15 gotas de própolis verde. Gente, só isso. Se você tomar, você já vai melhorar. Para quem quiser trocar a cúrcuma por gengibre, também é ótima opção. Tanto a cúrcuma como o gengibre são anti-inflamatórios naturais, tá? O que que é isso? São aqueles ativos presentes nessas raízes que fazem a desinflamação das suas células do corpo. Claro, o chote não é milagroso. Você pode tomar o chote e se você continuar comendo todas as coisas, aquele monte de doce, um monte de refrigerante, de bebida alcoólica, isso não vai fazer efeito. Não se engane em relação a isso, tá? O chote, ele faz parte de uma alimentação anti-inflamatória. Então, você usa isso e você vai ter que fazer mais passo a passo para desinflamar o seu corpo, comendo o mais natural possível, tá? Então, pega a receita desse chotezinho e já começa, tá? E já começa. Depois, a partir de amanhã, você faz todos os dias em jejum. E isso vai te ajudar muito. Deixa aqui nos comentários. Você já faz uso de chote? Você já faz uma alimentação anti-inflamatória? Você está sabendo do desafio inflamada nunca mais? Que eu vou fazer ainda esse mês e que você vai ter a oportunidade de ser o meu aluno no Desenflame Já? Vou deixar o link aqui para você conhecer mais e nos encontramos em breve.